Está no ar, parceirinho, é, irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral para o bigode. Parceiro, já está aquele clima, o Vasco não queria, não, mas o Atlético Paranaense quer, porque quer, fazer clima de guerra, irmão. O Atlético Paranaense quer fazer aquele clima de guerra. No fim do jogo, de segunda-feira, teve aquela confusão, né? O jogador coelho tentou dar um soco na cara do Piton. O segurança do Vasco viu, entrou em campo para separar, a galera ficou rodeando segurança. Daqui a pouco, mais um jogador do Atlético Paranaense tentou socar o segurança, ele se defendendo e tal, aquela loucura. Um monte de gente em cima dele, ele tentando se defender e tal, enfim. O Vasco, no dia, através do seu diretor executivo, pediu desculpas ao Paulo Autuori, que é diretor técnico do Atlético Paranaense. Pediu desculpa, entendendo que o segurança tinha se excedido. O Vasco não tinha visto as imagens, inclusive nem eu tinha visto essa imagem, eu vi ontem, do Piton, do Coelho com o Piton. Coelho tentando dar um soco na cara do Piton. O Atlético Paranaense, à noite, emitiu uma nota dizendo que São Januário tinha condições precárias de segurança, querendo botar fogo, querendo incendiar o jogo mata-mata da Copa do Brasil. Irmão, Pedrinho, vocês sabem que o Pedrinho é super emotivo, né? Ele não dá mole, ele não dá mole, tá? Ele não ouviu calado, não, a nota do... Ele não leu, né, calado a nota do Atlético Paranaense. Inclusive, teve mais coisa ontem. Um jornalista da rádio CBN de Curitiba falando que o Vasco... Vasco, a torcida do Vasco é violenta porque é um clube de Zona Norte, altas palavras preconceituosas. Cara, o Vasco não deu mole, o Pedrinho não deu mole, emitiu nota neles e, ó, foi bom demais, irmão, bom demais. Lê a nota do Vasco, lê o que o Pedrinho falou. Com relação ao jornalista, o Pedrinho falou, meu amigo, não sei de que zona você vem, tá? Mas eu venho da Zona Norte, tá? E aqui a gente aprende a respeitar as pessoas, tá? Tem nada a ver isso que você tá falando, isso que você tá falando. É preconceituoso, tá? Com relação ao Vasco, com relação à Zona Norte. Com relação ao Atlético Paranaense, o Pedrinho foi claro, porra, não. Foi lindo o que ele falou. Falou, ó, tá tentando incendiar a partida, fazer clima de guerra, tá? E o Vasco não precisa disso pra ganhar esse mata-mata, né? Tá querendo levar lá pra baixo, né? Tá querendo descer o nível da partida, o Vasco não precisa disso. O Vasco, inclusive, tá preocupado com a arbitragem desse jogo da Copa do Brasil, porque a arbitragem de segunda-feira errou muito contra o clube, tá? O Pedrinho falou isso na nota e falou mais. A confusão que teve na segunda, quem começou foram vocês, né? A gente viu as imagens de quem começou e, repito, foi o Coedio, jogador do Atlético Paranaense, tentando dar um soco no pitão e aí sim entrou o Segurança em cena. O Segurança também quase tomou um soco do jogador do Atlético Paranaense. O juiz, né? O VARC chamou pra ver esse lance no final. O árbitro expulsou só o jogador do Atlético Paranaense, então devido a toda essa confusão, o Vasco, inclusive, tá estudando entrar com uma ação no STJD contra o Atlético Paranaense devido à confusão, tá? O Atlético Paranaense queria confusão? Queria botar o dedo na cara do Vasco? Então ele vai ter o que ele merece, mas vai ter o que merece no STJD, tá? Repito, o Vasco estuda entrar com uma ação contra o clube paranaense. Parceiro, tem uma notícia que preocupa, tá? O João Vitor tá sentindo a coxa, irmão, tá sentindo a coxa. Com o tempão fora, machucado. Voltou agora, voltou bem, né? Voltou naquela partida contra o Fluminense no segundo tempo. Roubou uma bola que o Vasco, inclusive, foi a bola que gerou o segundo gol do Vasco, né? Na partida contra o Atlético Paranaense, na segunda, ele já tava sentindo a coxa, jogou, terminou a partida no sacrifício, ainda está sentindo. Ah, irmão. Aí é difícil, né, cara? Melhor zagueiro do elenco sentindo, por isso que o Vasco não adianta, irmão. Vasco tá no mercado tentando outro zagueiro. Fez a proposta pro Luan Pérez, a imprensa paulista dizendo que o Luan Pérez tá preferindo ir pro Santos. Agora deu uma esfriada a situação dele, a negociação dele com o Santos. Aí ele já volta a ouvir o Vasco. E eu já dei minha opinião aqui sobre o Luan Pérez, jogador que tá parado mais de ano com relação à operação no joelho, irmão. Voltou agora, não jogou nem 90 minutos. Tô fora, esquece! Esquece, irmão, esquece. E o Vasco já tem olho pra um plano B, tá? Com relação ao zagueiro, o Vasco tá de olho, tá na lista de reforços do Vasco. O Xavier Arreaga. Xavier Arreaga. Zagueiro equatoriano, 29 anos. Hoje tá na MLS. Tá na Liga Americana. Joga no New England, da Liga Americana. É titular lá fora. Tem presença na seleção equatoriana várias vezes, tá? Várias convocações pra seleção equatoriana. É ele que agora o Vasco mira pra contratar pra zaga. E tem pouco tempo. Repito, a janela fecha dia 2 de setembro. Com relação ao ataque, o Vasco ontem anunciou o Jean David Menezes, né? Vai ser chamado de Jean David. Torcida do Vasco nas redes sociais, analisando os números do jogador lá no Toluca do México. Gostou, tá? Tem bastante assistências aí nos números dele. Tomara que dê certo ali com o Verrete na frente, né? Toda hora colocar o Verrete na cara do gol pro Verrete, ó. Guardar mais gols pro Vasco. O Vasco ainda tá no mercado, tá? Tentando o atacante Yuri César. Yuri César, atacante ex-Flamengo, né? Ex-Fortaleza também, tá? Jogador tá muito bem lá no Al-Ali da Arábia. Vasco tenta a negociação. Negociação bem difícil. O treinador é aquele Paulo Souza, ex-Flamengo. Não quer liberar o jogador. O jogador tá bem lá, tá? O Vasco fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. Time árabe, irmão. Não é grana um negócio, tá? Depende muito do jogador. O jogador tem um desejo de voltar ao Brasil pra jogar na Série A, tá? Vamos ver se ele consegue a liberação, tá? O Vasco não desistiu do atacante Yuri César. Ex-Flamengo. Lembro pra vocês, repito. Só tem até segunda, irmão. Pra trazer o Yuri César e pra trazer, quem sabe, o zagueiro equatoriano Xavier Arreaga, meu parceirinho. Queria que você comentasse aqui sobre toda essa confusão envolvendo o Vasco e Atlético Paranaense antes do mata-mata decisivo pela Copa do Brasil. Gostou da postura do Pedrinho? Colocando o dedo na cara. Atlético Paranaense veio com o dedo na cara. Pedrinho devolveu o dedo na cara. Eu gostei muito da postura dele. Queria que você comentasse sobre a nota do Vasco emitida aí pelo Pedrinho. Deixa seu comentário aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. E aí eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.